Os cemitérios de Janaúba estão funcionando agora com normas de administração e funcionamento. O projeto de lei foi um pedido do presidente da Câmara de Vereadores de Janaúba, Ramon Alexandre. Com a nova lei, várias são as normas a serem respeitadas pelos usuários. Por exemplo, os cemitérios ficarão abertos de 8 horas às 17 horas, todos os dias da semana. As obras de construção de jazigos nas sepulturas terão de ser autorizadas pela Prefeitura. Os túmulos abandonados por mais de 10 anos terão os restos mortais removidos e depositados em outro local. Todas as normas a serem seguidas dos cemitérios de Janaúba estão no site da Câmara Municipal de Janaúba. Surgiu essa ideia de regularmentarmos o cemitério pela falta de não termos uma legislação própria no município de Janaúba. Nós seguíamos, a Prefeitura de Janaúba seguia a lei federal sobre os cemitérios. E é uma lei muito ampla e, às vezes, não condiz com a nossa realidade. Existem cidades que têm cemitérios particulares, que têm crematórios e outras coisas mais. E aqui nós não temos. Aqui os nossos cemitérios é gerido pelo poder público, pela Prefeitura. E foi daí, então, que começamos a fazer uma análise sobre a situação dos nossos cemitérios. Consultamos o órgão da Secretaria de Obras, o pessoal que trabalha nessa área do cemitério. Consultamos alguns prestadores de serviços da nossa cidade, para, assim, chegarmos à conclusão e à realização desse projeto. O projeto foi aprovado por unanimidade, em dois turnos, e depois já foi para a sanção do prefeito, foi sancionado, se tornou lei. Então, hoje, os nossos cemitérios, eles são regulamentados. O que muda, o que altera nessa lei? Muitas pessoas podem estar perguntando. A lei, ela é muito ampla. Então, eu vou falar alguns pontos, alguns tops que foram regulamentados. A questão de horário, o nosso cemitério tem um horário de funcionamento. Os nossos cemitérios, a questão dos túmulos, dos terrenos. Antigamente, não tínhamos uma regularização própria. Hoje, nós temos a questão de passar um terreno de um parente para outro parente, seus descendentes familiares. Nós temos aí também datas que podem ser repassadas isso aí para outros parentes da família. A questão de realização de reformas, construção nos túmulos do cemitério. Muitas das vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, eu posso fazer alguma obra lá ou não posso? Antigamente, nós não tínhamos algo que regulamentava isso. Agora, nós temos. Ninguém pode construir dentro do cemitério sem a autorização da Secretaria de Obras do setor responsável pelo setor. Ah, eu contratei um pedreiro para fazer um serviço no túmulo do meu pai. Ele pode fazer, mediante a autorização do órgão fiscalizador da Prefeitura Municipal de Anaúba. Ah, ele é um funcionário da Prefeitura, um funcionário que trabalha até dentro do próprio cemitério. Eu contratei ele para fazer. Ele pode fazer, mediante a autorização do setor responsável. Então, a lei é muito ampla. Ela nos ajuda a regulamentar e regularizar tudo isso aí. Você que tem algum ente querido, sepultado no nosso município, nos cemitérios da nossa cidade, ainda não regularizou a sua situação, procure o departamento responsável na Prefeitura, regularize a sua situação, tenha um prazo legal sobre isso, porque talvez um dia você pode ser até pego de surpresa. Imagine você chegar anos e anos depois, lá no cemitério, e ali, onde foi sepultado o seu ente querido, não ter nem os restos mortais dele, porque a legislação, ela é bem clara sobre isso, em um determinado prazo. Se não cumpriu, se os familiares, as pessoas não procuraram o município para regularizar essa situação, aquele túmulo, ele será concedido e cedido para outras pessoas. Então, evite dor de cabeça, evite constrangimentos e tente regularizar a situação do terreno, se você tiver algum ente sepultado no nosso cemitério de Janaúba. Porventura, as pessoas também me questionam a questão se, ah, eu fui no cemitério, aconteceu algo A ou algo B, aconteceu um desrespeito, aconteceu algo que talvez era prerrogativa do funcionário do cemitério fazer, não foi feito, o que devo fazer? Nós temos aí órgãos de fiscalização, nós temos na prefeitura o órgão fiscalizador, que é a ouvidoria, as pessoas podem procurar ou denunciar ou fazer qualquer tipo de reclamação na ouvidoria no município. Nós temos a Secretaria de Obras, que é uma secretaria muito atuante, muito assídua, pode fazer denúncias, reclamações e até mesmo sugestões. E nós temos a Câmara Municipal de Janaúba, que somos nós vereadores que trabalhamos com a fiscalização no nosso município. Houve qualquer problema, tem alguma irregularidade, tem alguma denúncia a fazer? A Câmara está de portas abertas. Você precisa registrar a sua denúncia e nós iremos apurar, seja lá o que for a demanda. Então você também pode entrar em contrato com o WhatsApp da Câmara Municipal. Maiores dúvidas? Quer conhecer a lei a fundo? Você vai no site da Câmara Municipal, a lei está lá disponível para todos. É a lei que regulamenta os cemitérios de Janaúba. Site da Câmara Municipal de Janaúba, todas as informações vão estar lá para você.